Tava tudo armado, esquematizado, pra você ficar comigo Fui ao teu encontro, todo arrumado, não tinha noção do perigo Você não estava sozinha, levou alguém, mas que surpresa O corpo não perdi a linha, me conquistou, mas que beleza Eu fiquei olhando, hipnotizado, minha terra não clima E todo sem graça, fui alucinado, eu louco por essa menina Agora não vai ter mais jeito, paixão bateu aqui no peito Sei que já chegou a hora, não fica assim, não é um fora Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Tava tudo armado, esquematizado, pra você ficar comigo Fui ao teu encontro, todo arrumado, não tinha noção do perigo Você não estava sozinha, levou alguém, mas que surpresa O corpo não perdi a linha, me conquistou, mas que beleza Eu fiquei olhando, hipnotizado, minha terra não clima E todo sem graça, fui alucinado, eu louco por essa menina Agora não vai ter mais jeito, paixão bateu aqui no peito Sei que já chegou a hora, não fica assim, não é um fora Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vou te mandar a real, tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida Vê se não fica mal, mas bota ela na minha vida